Essa novinha é a mais braba de toda favela Geraldo Bond me falou que tomou toco dela Mas eu gosto de desafio, vou dar um papo nela No fim do baile tu vai ver se eu não saio com ela Então pega a visão, então pega a visão, olha só Hoje o CR te come safadinha Vai acabar com a tua marinha Depois vai mandar tu vazar Fala, pira Hoje eu vou te comer safadinha Vou acabar com a tua marinha Depois vai mandar tu vazar Fala, pira 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 Fala 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 Essa novinha é a mais braba de toda favela Geraldo Bond me falou que tomou tocutela Mas eu gosto de desafio, vou dar um papo nela No fim do baile tu vai ver se eu não saio com ela Então pega a visão, então pega a visão, olha só Hoje eu vou te comer safadinha Vou acabar com a tamarrinha Depois vou mandar tu vazado, rala, rala, piranha Hoje eu vou te comer safadinha Vou acabar com a tamarrinha Depois vou mandar tu vazado, rala, rala, piranha Vem, 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 vem Vem, 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 Tchau, tchau.